No Vale do Aço, por causa do mês da pátria, os comércios de toda a região investem no verde e amarelo. O período ainda deve pegar carona em outras datas, como por exemplo, a Copa do Mundo, que está por aí. A reportagem aqui, pode balançar. Os lojistas já estão no clima, no clima de vendas. Entre os dias 3 e 10 de setembro, o comércio do Vale do Aço será movimentado pela Semana do Brasil. O objetivo é aproveitar o período de celebração da independência e promover ofertas de produtos e serviços. O povo tem aderido muito à ideia, tem gostado. É uma forma de mostrar alegria também, satisfação de ser brasileiro. Então tem ajudado muito e tem vendido bastante. Quais são os itens que as pessoas mais procuram aqui e o que as pessoas podem encontrar? Então, essa bandeirinha de colocar no carro, bandeiras maiores para colocar em casa. A vuvuzela, que faz muito barulho, que serve tanto para o 7 de setembro como para a Copa. Então a pessoa já está comprando bastante. Aí temos arquinhos, temos óculos, bandanas, tem muita coisa bacana. Como o 7 de setembro já está em vista, esta loja investiu na pátria, principalmente nas bandeiras e vuvuzelas, que também deverão ser aproveitadas em outras datas. E quem ganha é o comerciante, que já se organiza para a semana. No momento, eles estão procurando mais as vuvuzelas. Eu acredito que por conta do feriado, aquele churrasco em família, vai vender bem. A gente acredita. A Semana do Brasil vem ganhando força nos últimos anos. Um dos principais objetivos é incentivar as vendas no mês de setembro, que não possui nenhuma data comemorativa que incentive o comércio, principalmente de rua. Para o Sindicato do Comércio do Vale do Aço, o período é uma oportunidade para os lojistas realizarem promoções e aproveitar o momento para atrair novos clientes para datas futuras, como a Copa do Mundo, por exemplo. Nós estamos na quarta edição. Foi constituído em 2019 pelo governo federal, visando estimular que esse é o comércio. Porque, veja bem, nós temos no segundo semestre várias datas comemorativas. Agosto, dia dos pais, outubro, dia das crianças, a Black Friday, novembro, e enfim, o Natal. E ficou essa lacuna no mês de setembro sem nenhuma data comemorativa. Então, o nosso propósito no comércio regional é estimular o aquecimento nas vendas e aproveitar esse mês de setembro, juntando a questão do 7 de setembro e estimular todas as vendas. E todo o comércio está conscientizado disso. E já vemos várias lojas do comércio regional, as lojas, as vitrinhas em verde e amarelo. E aposta que as vendas deverão ficar aquecidas até novembro, mês do Mundial. Certamente colocarão produtos que tenham grande aceitação e certamente diminuirão os valores e os custos para que tenha essa aceitação por parte da população. Certamente será um sucesso, isso eu já posso antecipar. Vai ser sucesso sim. E a gente pensando aqui sobre Copa do Mundo também. A gente vai ser Hexa dessa vez. É Hexa? Hã? Vai ser Hexa, você vai ver. E vai ser com... O Pedro vai ser o destaque da Copa. O Pedro e o Vinícius Júnior. É. E o goleiro também que vai pegar pênalti para lá. O Brasil vai tomar nenhum gol nessa Copa. Você vai ver. E nós estamos pensando aqui, como é que nós vamos fazer no estúdio aqui, viu, Jairão? Vai pensando aí, eu posso ganhar uma camisa de presente? Hã? Posso, hein? Meu aniversário é em outubro, antes da Copa? Hã? E a Gisele pode preparar umas vuvuzelas para ele fazer um barulhinho aqui na Copa, hein? Vamos. Vai dar tudo certo.